Bom dia pessoal, boa noite, boa tarde, vamos aqui de novo. Nós estamos aqui com mais uma aula de gramática, com conteúdo de aposto e vocativo. Eu juntei os meus conteúdos porque são pouquinhos, sabe? É bem curto cada um, e um depende do outro, ou seja, juntei os dois. Então, o que é um aposto? É o termo que explica, explica, esclarece, resume ou justifica do elemento que vem antes. Certo? Exemplo aqui. Geralda, professora de gramática, deu aula hoje. Quem foi de aula hoje? Geralda, professora de gramática. Professor, estou explicando quem é. Então, aqui, esse aqui é o aposto. Ontem, domingo, passei o dia estudando. Ontem, eu passei o dia estudando. Ontem, domingo. Então, aqui é um aposto. A gente abre a cozinha e está explicando, justificando. Moisés, o profeta religioso, não foi qualquer Moisés, foi o profeta religioso, é considerado o libertador dos judeus. Quem é considerado o libertador dos judeus? Moisés, mas o profeta religioso, não foi qualquer Moisés, foi aquele da Bíblia. A garota que parecia desacordada foi levada ao hostal. Quem foi levada ao hostal? A garota que parecia desacordada. Então, aqui é o apóstolo. Certo? E o votativo é o que ele quer votar, que chama algo ou alguém. Quer votar, orar, pedir. Então, aqui eu coloquei uns exemplos assim. Ele vai vir isolado na Bíblia. Vem ele, vai chantar a frase. Então, Maria, vem ele, jantar. Estou chamando Maria. Então, Maria aqui, isolada com a Bíblia, é o votativo, que é o chamado. José, ó. José, lave meu pé. José aqui também é o votativo, separado com a Bíblia. Então, não é separado, é isolado. Escuta aí, isolado com a Bíblia. O que iremos fazer, meu Deus? O que iremos fazer, meu Deus? Uma vocação a Deus, então o votativo. Então, esse conteúdo, o apóstolo e o votativo, é mais um dos elementos que nós chamamos acessórios. São missões essenciais. São os acessórios, e para, dentro do contexto, empatizar algo, certo? Então, vamos ter um bem fácil, bem, como é claro, dentro do contexto. Só você tirar, assim, a diferença entre um e o outro, porque um vai esclarecer, vai explicar, vai resumir, e o outro vai, como se fosse, chamar. E aqui no apóstolo, ele vai vir entre vírgula, ou entre os pontos, ou entre um ponto e uma vírgula, e no votativo, ele vai isolar com uma vírgula. Só a vírgula, só a vírgulazinha, para isolar. Porque o ponto não, vem a vírgula e deixa ele de lado, isolando. Então, ter esse mais um conteúdozinho, nós estamos concluindo o nosso conteúdo acessório, que é agente da passiva, que ele já viu lá na pós-passiva, que o que é o agente da passiva é o Pedro, ou o Pedro, o menino, foi recebido pelo pai, foi recebido pelo agente da passiva, nós vimos lá na pós-passiva, que a venda dos elementos não precisa mais ter muito esclarecimento, porque já teve lá, na aula passada, quando eu dei vozes do pleno, que deu a voz passiva, analítica, que tem a agente da passiva. Então, por hoje, nós estamos concluindo os elementos acessórios, dentro da gramática, e eu toco a dizer, se você não entendeu, se o Tietchan Geral não explicou, assim, de uma maneira mais clara, você me chama no PV, que eu, com você, eu mando a mensagem, eu mando o áudio, eu te explico a melhor, certo? Tchau, fiquem em casa, é, tudo de bom para vocês, e são familiares, tchau.